Abertura 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 O que? Não. Não sei. H sketch em uma outra, mas... Uma outra que eu... Não, 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 pergunte. Pergunte, mas ela tem alguma coisa aí? Não toque, não toque. Deixa eu ver. Entrou? E aí, ratta. Voltou, vamos lá! Cão Luz, Cão Luz! Crisei! Permite, broto. Crisei do Cão Luz! niin. Em minimo. Obrigado, obrigado. Atenção 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 Boa! Boa, time! 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 Mais bem! Marca aí, Zeca! Marca aí! Ó, deixa pra frente! 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 Quebra! Fica aí, Zeca! Fala! 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 É, e aí, aí! Tenta! Tem, tá, tem! Comunicação! Tem, tá, tem! Tem, vai, tem! Tenta! 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 Troca, troca a bota! Troca a bota! Cuidado aí, Zeca! Fica lá, fica lá. 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 Fica lá. Fica lá, fica lá. Fica lá. Fica lá, 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 fica lá, fica lá. Fica lá, fica lá. Fica lá, fica lá, fica lá. fica lá, fica lá, fica lá, fica lá. Fica lá, já está. E aí, deficição, cara, deficição. 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 Parabéns, cara. 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 Organiza-se. 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 Organiza-se.